AEM Transportes e Serviços servem-se a nossa missão Terra, planagem, limpeza, urbaneação Com dedicação e força a todo vapor Deixando nossa marca por onde passamos com vigor AEM Transportes e Serviços trabalhando sem parar Transformando a paisagem em um novo lugar Com competência e agilidade na execução Somos escolha certa, líderes nessa função